No ano de carnaval, nós conhecemos, lamentablemente, um caso de atraco da área de hotelera, especificamente na rede de Scalton, e com uma rogeria, no caso que nós encontramos vítima. Para mim, podemos ver que nós temos um bom menino, um corpo-chefe, que nós temos que ter necessidade para mais detalhes sobre o sucesso, mas podemos ver que nós temos um término de apenas um par de minutos que o corpo policial está em um helicóptero também está patrulhando e está em um tempo curto, e que tem um sospechoso ao lado detenido imediatamente e a investigação está andando. Nós, para que o trato, é sucesso, e é sucesso no fim de ano, só para confrontar. Não obstante, com a nossa barra e índice de atraco, comparativamente com o 2016, 2017, e a nossa barra não substancialmente, lamentablemente, é a que nada toma lugar. E o que nós estamos constatando com a troca, caso de que nada é um sospechoso, ilegal de origem venezolana, e aceita algo que eu estou avisando, basta de acabar. Nós constatamos de índice de atraco, por exemplo, de 2018, com o de 34, que o nosso barra é de 65, que o nosso barra é de 26, e o nosso barra é de 34. Dez três pessoas que estão sospechoso, que estão de origem de Venezuela, e em 30 anos o nosso barra está continuando. Então, de enquadro de esse, onde é que nós estamos com o nosso trabalho, nós estamos com o nosso trabalho, nós estamos com o Ministério Público, o Corpo-Chef, a Seguridade Nacional e a NCTVI, nós estamos com o nosso barra para cima, onde nós estamos com o nosso trabalho mais regularmente, bem, juntos, para nós podermos adressar o reto com o nosso parceiro de origem, para onde nós estamos com o KPA, desde mei de 2018, nós reinstituímos a possibilidade para o KPA para controlar a base de lei de admissão e expulsão, o LTU, e de enquadro de nós, onde nós estamos com o nosso trabalho intensificar e controlar o que se trata de pessoas de status, se não tem status legal, se ou não.